Fala galera, novamente aqui no canal pra fazer outro react, mas antes de começar Primeira linha de inscrição é meu canal de rap, se mesmo tem um canal de rap de Monsetaline Lancei rap do Thanos para a morte, quer saber como fica esse som? Vai na linha de inscrição, confere o som, se inscreve lá e ajuda a nós a bater a meta De dois cachos, então zoom essa meta, então ó Vai na linha de inscrição e confere o som Vamos aqui para rodada insana Palmeiras humilha o São Paulo, Grêmio vence o Flamengo Pelo amor de Deus, quando você pensa que o Flamengo vai, não vai Dava, o Flamengo ia ficar seis pontos do Botafogo E o Brangatino tinha perdido E o Flamengo ia ficar em segundo lugar e botar uma pressão no Botafogo Mas não, os cabras, quando tem a chance de chegar, os cabras não chegam Não sei o que está acontecendo O time paga Já Meu Deus, alguém me acorde Foi só jogaço Brasileirão faz prêmio a ser sem sal Colasso Olhada top Virada monstra E para aquele temperinho a mais E dar um Red Bull pra esse bonde Porque a tropa do Braga Parou de bater a asa Tava macetando quem brotava Até bater na massa Do Hulk que amassa O Cê não ganha MG Tá voltando a respirar E a≣ A≣ Cê não ganha Que事 Mas não Não Agora A≣ A≣ Vitor A≣ 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 O A≣ 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 A∣ Mas o Mengão morreu pro Imortal O Flá começou forte Mas a esperança Em dez minutos foi pra nunca mais E quero saber coisa ruim Da onde já estavam cheios de marra Tomaram de virada O Imortal meteu-lhe a traulitada Sem o crack da dentada Pra não ficar sem graça No Flú e Goiás Que jogo, partida, louca Quando o jogo do Goiás depois disso foi pra ele O Flú e Goiás Será? Foi um sacode Pobre São Paulo O soberano tomou o pau do pau Tomaram, circo sem dó Só na poupança Pra acabar com a crise dos rivais E acho que o abel escalou O buengue voaram sobre os caras É o que não acaba E a corda tricolor São seis mil passas Depois dessa caulada Cês saíram de marca Tá aí, cara A rodada do Brasileirão Muito boa pro Botafogo, né? Porque os lá de cima Perderam, né? Que era o Flamengo e o Bragantino E o Palmeiras deu uma encostada Porque venceu e empatou ali com o Flamengo Mesmo número de pontos Mas tem mais saldo de gol Então o Flamengo perdeu a chance De ficar em segundo lugar E passar o Bragantino, né? Vai enfrentar o Santos agora Mas tem esse jogo Direto aí com o Bragantino Tomara que vença Torcer agora pro Fortaleza Venceu o Botafogo aí Não sei se tem ainda Palmeiras e E Botafogo vão jogar ainda Mas eu sei que tem Flamengo e Palmeiras ainda Tomara que o Flamengo vença, né? E o Flamengo Se aproxima ali da coisa, né? O título é muito difícil Mas é isso aí, né? E não esquece Primeira inscrição no meu canal de rap Pra lá conferem Ajuda a nós Se inscrevendo lá Pra gente bater metro e dois car E confere o som que eu lancei Tá bom? Valeu Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau